Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo Mas antes de mais nada, peço que deixe o like aqui embaixo Se inscreve no canal se tu tá chegando agora por causa desse unboxing aqui Gente, eu tenho que dizer que eu comprei do site AliExpress Tudo vai tá na descrição, no vendedor e tudo mais Eu comprei a princípio da loja oficial da Xiaomi Enfim, lembrando a data, né? Quanto eu paguei? Eu paguei, se não me engano, R$110 com o dólar da data, beleza? Chegou em torno de duas semanas Eu comprei num domingo de noite e na segunda-feira já foi enviado Paguei o cartão de crédito, obviamente, entra na hora o pagamento E enfim, eu só abri aqui e eu ainda não abri o AirDots Ah, e lembrando, eu comprei uma versão que veio com cabinho Mas sinceramente, gente, eu paguei uns R$5, R$6 mais caro por esse cabinho aqui Se tu tem um cabo de telefone e tudo mais Não gasta, mano, não gasta esses R$5, R$6 a mais Aí o frete foi grátis Então, e eu não fui taxado Então não comprem com esse cabinho, tá? É só perder de dinheiro E era isso, não vem mais nada no saco Beleza? É isso, mano É o AirDots 2, né? Essa é a caixinha do AirDots pra vocês verem Redmi AirDots 2 Tá ali, ó Bonitamente escrito Não sei se tá focando direito AirDots 2 Aqui as informações, ó E é isso, mano Não tem muita coisa na caixa Fiz algumas informações aqui do lado Ó Enchina Enfim Vamos fazer um unboxing aqui, ó Pra vocês verem Esse vídeo vai ser curto, mano Porque a princípio só vem os fones na caixa E o manual O fone já vem aqui, ó Tipo E Tem alguma coisa ali Eu acho que é o manual Eu não sei se eu vou conseguir puxar Porque a construção Nossa É muito esquisito, mano A construção da caixa É já A construção Da separação Do negocinho ali Então ficou tipo Muito esquisito, mano Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês Com uma tesoura Mas a construção disso aqui Ficou muito esquisito Na moral Ó Aqui já tem Um É, mano A construção da caixa É junto Então vocês vão ter que abrir Literalmente os dois lados Coisa que eu não gosto de fazer, né Veio aqui, ó Umas borrachinhas extras Não sei se você vai pegar aqui, ó Borrachinhas extras Pra Pra mudar, né Porque vai que Seja menor Maior Então vocês regulem Veio Quatro Quatro borrachinhas Veio um manual Um mini manual Tipo Esse é o manual Que tá em Chinês Então vocês não vão entender nada E veio aqui, ó Um barulhadinho Bonitamente Que eu vou abrir agora Vou ter esta honra, mano Vai me dar um treco aqui, né Cuidado Que coisa linda, gente Olha só Head me A construção dele Olha só Tem um imãzinho, ó Caraca, gente Ele vem com uma peliculazinha, né Ele vem aqui, ó Super protected Deixa eu virar aqui, né, Rafael Redmi AirDots 2 É modelo original Aqui, ó O carregamento do tipo Não é tipo C, né USB C normal Se não me engano Enfim Vamos mostrar O que vocês querem ver, né, gente Agora aqui, ó Bonitamente Venho com a proteção Se eu botar mais pra trás Venho com a proteçãozinha Gente, pra saber, ó Vocês não podem aceitar Se não tiver Esse lacre aqui, ó Também nesse lacrezinho Vermelho aqui, ó Ele que protege Eu ainda não tirei ele Ó, os dois Os dois Veio com esse lacrezinho, ó Eu vou tirar Agora o lacre E provavelmente Vai tá funcionando, mano Tirar o lacrezinho aqui, ó Bonitamente Galera, vocês não podem pegar Assim, esse mini lacre aqui Eu Eu sei se eu não me engano Se eu não me engano, né Ele já vem com Uma carguinha Ó, tirei de um Já boto um fone aqui Vou tirar do outro Pera aí Mano, é muito ruim tirar isso aqui É pequenininho, tá ligado E esse aqui Vamos botar os dois Na caixinha Ó, já deu sinal de vida Ali, ó Ó, já Já está piscando, mano Vou fazer o testezinho Só aqui, ó Botar Nos orelha Ó, eu já achei Que o tamanho que vem É muito grande Não sei vocês Mas eu já achei muito grande Porque eu botei aqui E ele já foi meio que empurrando Eu acho que tem que ser Um menor Fica esses feijões Gente, eu não estou Escutando minha voz Tá ligado E o negócio nem está Ó, já deu Turururu Não sei se vai dar pra ver Aqui, pera aí Ó, eles estão Piscando agora Neste momento, ó Tentando Provavelmente Parear com o telefone Vamos botar aqui, ó Bluetooth Redmi AirDots Eles estão Piscando aqui, ó Tentando Emparelhar Olha que bonito, gente Ele é botão Não é touchscreen, tá, gente? É botão Literalmente Então, deixa eu botar aqui No Na orelha Eu tenho medo De cair só, gente Esse é o meu medo De cair Ó como é que ele fica Bonito Eu já tive E já fiz Um unboxing Do Samsung Galaxy Buds Não sei se está Conectado, mano Agora eu estou Perdido Deixa eu dar um play Aqui Não está Conectado Ainda Vamos lá Redmi AirDots Tá conectando Aqui ainda Não foi Será que tem Algum aplicativo? Tá Agora está Pareando Agora foi Caraca, gente Eu segurei Esse aqui E esse aqui Desligou, gente Não sei se Algum modo Dele Vamos ver Aqui Os dois estão ligados Eu dei Dois toques E eu não sei O que eu fiz Mas 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 o som É sensacional Isso eu posso dizer Para vocês, gente AirDots Nossa senhora Tá assim, ó Mais que Mais que aprovado, gente Peço desculpas Assim Porque é a primeira vez Que eu compro um AirDots Então Eu não sabia Eu já mexi no AirDots Na primeira versão De um colega de trabalho E tinha que parear Um no outro Primeiro Ou seja No normal Eu tinha que clicar Num e no outro Para parear os dois juntos E daí sim Parear com o telefone Agora nesse não Os dois já se pareiam Entre si E pareia com o celular E é muito mais rápido E lembrando, gente Eu tô fazendo Já Quando vocês estiverem vendo Esse vídeo Saiu um unboxing Do Mi Band 5 Global Version No meu canal Então Tenham uma conferida aí E era isso, gente Não tem muito a que falar Não comprem com esse cabinho aqui Que eu achei bem vagabundo Na real Usem um cabo de telefone Senão vocês vão perder dinheiro Acho que até um cabo de telefone É mais barato Cinco pila E, enfim Construção é porquíssima E era isso Eu curti o som Eu vou tentar trocar a borrachinha Porque vem quatro, né Vem quatro Tirando essas duas aqui Seis Para regular E deixar menorzinha Para entrar no meu ouvido Então era isso Esse foi o unboxing No Redmi AirDots2 Espero que vocês tenham gostado Então deixa o like Valeu, falou E fui